E aí R$ 157 R$ 257 Coludo Vai lá Amigal Olha ali Amigal Ó Abanho Rapaz do Seu Ele não tá entendendo não Vocês não estão entendendo Tem que entender Ninguém dentro do trem anda não Rapaz da nada agora aí mesmo aí que a velocidade da nada ali ó aqui ó o o o o é que anda